Ilha Rá-Tim-Bum Dobre a direita Em lugar algum Ilha Rá-Tim-Bum Ilha Rá-Tim-Bum Ilha Rá-Tim-Bum Dobre a esquerda Em lugar nenhum Ilha Rá-Tim-Bum Muito longe, muito perto No meio do mar aberto Alegria, medo, sorte Salgado, doce, azedo Zou, zou, zou Ilha Rá-Tim-Bum Ilha Rá-Tim-Bum Sempre para frente Em lugar nenhum Ilha Rá-Tim-Bum Vamos todos juntos Pra lugar nenhum Ilha Rá-Tim-Bum